Muita gente não sabe que você também pode usar essa parte da banana, pois é uma parte muito específica, que é o final aqui da banana, e a parte superior aqui também, para você auxiliar aí as suas plantas de uma forma maravilhosa, de uma forma incrível, beleza pessoal? Muita gente fala que você pode consumir a casca da banana, pois ela é riquíssima em minerais, mas eu não recomendo você fazer isso se não for uma banana orgânica, por quê? Eles passam muito agrotóxico na planta e nas suas frutas por causa do cultivo, então você pode acabar absorvendo isso aí, agora se for orgânico não tem nenhum problema, então você pode se beneficiar, se a sua planta for orgânica, de consumir aí a casca de banana que faz muito bem. Além disso pessoal, a casca de banana, ela é muito interessante em relação a tira de manchas na pele, ao clareamento dentário, inclusive eu não postei nenhum vídeo mais para frente, se vocês quiserem eu posso postar também, mas vamos lá nas dicas para vocês. Aqui pessoal, como vocês podem ver, eu retirei uma pontinha dela aqui, o que você vai fazer? Você vai retirar o ponto que você vai comendo, vai retirar essas pontinhas e vai guardar, e você vai retirar também essa parte do cacho, vai retirar também essa parte aqui superior do cacho. Então vai sobrar para você aí, a parte superior do cacho, está vendo? E essa parte aqui da ponta. O que você vai fazer pessoal? Você vai deixar isso aqui para secar no sol, ok? Durante uma semana, após ele estiver bem seco, o que você vai fazer? Você vai pegar ele e bater no litificador até ele ficar dessa forma aqui, ó, como se fosse uma palha mesmo, está vendo? Ela fica bem solta, é muito importante que você deixe ela secar bem, então esse tempo de uma semana é um tempo bacana para você poder fazer isso, ela vai ficar assim bem solta. Aí o que você vai fazer? Lembrando pessoal, que aqui tem tanto batido o terminal do cacho de banana, quanto a pontinha aqui da banana, ok? O que você vai fazer? Você vai pegar esse material, vai despejar em outro recipiente, uns pedacinhos aqui, ó, despejar em outro recipiente, é muito importante você seguir essa ordem que eu estou passando aqui para você, você vai entender no final do vídeo. Você pode usar aí, ó, cinzas, pode ser cinzas de carvão, pode ser cinzas de folhas que você pode queimar, só que não pode ter sal e não pode ter gordura, você vai adicionar um pouco de cinzas em cima do material, pode misturar. Aqui pessoal, tem pó de casca de ovo, só você deixar o ovo secar na sombra para você preservar aí o nitrogênio, que é muito importante para o desenvolvimento das plantas e você vai acrescentar na mistura também. Agora a gente vai misturar muito bem esse material para que essa fibra absorva esses outros materiais que eu misturei aqui. Beleza? Agora eu vou explicar para vocês o que tem de maravilhoso nessa mistura aqui. Como vocês sabem, o ovo aqui, a casca de ovo que foi triturada e que eu coloquei aqui, ela é riquíssima em cálcio, riquíssima em nitrogênio também, pois eu sequei ela na sombra. Aqui pessoal, eu coloquei para vocês aqui também as cinzas, que são riquíssimas em carbono, em fósforo, em magnésio, em enxofre. Agora eu vou explicar para vocês o duplo twist carpado aqui das dicas aqui do canal do Cantinho de Casa. Pessoal, não sei se vocês sabem, mas muitas vezes sua planta fica aí doente, fica cheia de pragas. Mas isso é um sintoma relacionado, pode ser a falta de minerais. O que você vai fazer? Nessa mistura aqui pessoal, não falei para vocês se tem magnésio, tem cálcio, tem potássio, tem enxofre, tem carbono. Pessoal, o potássio, ele é muito importante para a proteção da planta, prevenção contra doenças e tratamento de doenças também. Além disso, com essa mistura aqui, que você vai poder aplicar em cima de qualquer planta sua, eu vou distribuir bem aqui no vasinho aqui, essa malha. Não tem problema em cair nas folhas, porque é uma solução orgânica, ok pessoal? Vou salpicar bem aqui, distribuir bem e vou falar para você o benefício sensacional que isso aqui vai trazer para a sua planta. Por que que essa fibra, junto com essa ponta da banana, é tão importante e é tão interessante? Pessoal, a ponta da banana, como eu falei para vocês, ela é extremamente rica em potássio. Esse mineral que ajuda a cuidar da saúde da sua planta. É como se fosse a vitamina C ípere para o corpo humano, que ajuda o nosso sistema imunológico. Então pessoal, como eu misturei aqui, essa fibra do terminal do caixa de banana com esses nutrientes, a partir do momento que eu for regando essa planta aqui, esses nutrientes, eles não vão ser disponibilizados para a planta numa carga só. Portanto, a sua planta vai ter nutrientes por bastante tempo aí. Além disso, pessoal, essa malha que eu coloquei aqui em cima da planta, isso aqui vai exercer uma função de proteção do solo, preservando a umidade do solo, fazendo com que a terra fique com água por mais tempo. Isso vai favorecer o desenvolvimento da sua planta também. Aqui em Belo Horizonte faz bastante calor, eu não sei a região de vocês aí. Mas pessoal, com isso aqui, a sua planta vai crescer, vai se desenvolver, vai ficar linda, maravilhosa. Como vocês podem ver aqui os meus moranguinhos aqui. Você pode também colocar essa substância aqui enterrada na terra, não tem problema. É muito importante que você respeite em relação ao tempo de secagem, para que esse material aqui não apodresse, não prejudique sua planta com nenhum tipo de mofo nem nada. Mas sua planta vai ficar protegida aí contra pragas, pulgões, mofo, odio. Então pessoal, isso aqui é uma coisa sensacional para você proteger e deixar suas plantas mais produtivas. Além disso, o potássio é sensacional para deixar os seus frutos mais suculentos, mais doces e maiores. Pessoal, eu peço a vocês aí para compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece, todo mundo que você pode ajudar. Não esqueça aí de clicar no botãozinho gostei. Se você gostou do vídeo aí, se inscreva no canal, faça parte dessa família e acione o sininho aí para você sempre ter as novidades do canal aqui do Cantinho de Casa. Abraço para vocês pessoal, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.